Opa! E aí, pessoal, beleza? Godelly aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. E sim, a gente vai estar testando aqui o time de controle da Merlin de Praia, Goulter Festival e o Meliodas aqui. É um time bem chato, bem chato mesmo, porque a Merlin em si já é um pé no saco, e daí tem mais o debuff do Goulter, que também é mais um pé no saco. Vai ter o Meliodas, que vai ser o nosso DPS principal. Eu poderia estar botando o Zeldris de sub, só que ele meio que está atrapalhando quando cai no campo, isso é meio chato, então eu acho que fica melhor eu botar o Dewan ou o Ban Purgatório de sub, nesse caso, aqui. Eu sei, o Zeldris funciona bem sim nesse time de debuff, só que eu praticamente estou preferindo botar o Dewan nesse caso em específico. Se eu botasse mais um personagem de debuff aqui, daí sim eu provavelmente botaria o Zeldris com toda certeza absoluta. Mas como a gente tem o Meliodas que não dá nenhum tipo de debuff, eu vou estar botando o Dewan pra ter mais um DPS secundário. E outra coisa que está rolando bastante, que eu estou notando no PVP, o pessoal de subslot está botando muito personagem parrudão, velho. É Ban Purgatório com Relíquia 6 barra 6, Dewan com Relíquia 6 barra 6, então é mais um motivo de eu estar botando aqui o Dewan de sub, pra pelo menos poder competir com eles. E uma coisa que eu realmente espero que o Grand Cross faça em 2022, é meio que, entre aspas, resolver o problema dos sazonais. Porque os sazonais são muito raros de se conseguir, é muito difícil de dupar eles. E o maior exemplo disso é o Goulter de Halloween, que é um dos personagens mais desejados pelo pessoal, e um dos mais difíceis de se conseguir do jogo. Então seria muito bacana se a Netmarble de repente implementasse um ticket que garantisse personagens sazonais. Daí, sei lá, esse ticket poderia ser distribuído quando você conclui um capítulo do modo história, de repente. Daí você já iria acumulando seus sazonais ali, consequentemente dupando eles. porque eles são bem raros e normalmente quando vêm ali na pool do banner eles não têm hate up, o que é bem difícil mesmo de conseguir eles. Então eu realmente espero que eles facilitem nesse ano a forma de você adquirir esses sazonais. Porque eu sei que tem muita gente que não tem diamante pra ficar se sumonando toda hora, e gostaria de ter uma Merlin de praia, um Goulter de Halloween, uma Lilia de Natal. E é isso, fica aí a sugestão na Netmarble. Cria mais Fevers de repente, igual no banner do Purgatório. E também, quem sabe, um ticket que garante um personagem sazonal que seja free to play, né? Não pago. E é isso, bora testar aqui esse time no PvP. Se puder deixar o like e se inscrever, também agradeço bastante. Temos aqui um time de Assalto Mode Meliodas. Nice! A gente já vai começar bufando Meliodas. E também já começando a dar... dando um daninho aqui. Por precaução, ele deve estar utilizando Evasão, quem sabe. Então eu vou gastar o debuff do Goulter, se pá, hein? Se for pra desperdiçar alguma coisa, eu acho que eu desperdiciço do Goulter... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto